Os criminosos chegam a pé na rua por volta das 10 horas da noite. Eles passam pelo mecânico tranquilamente e olham para dentro da oficina. Ao verem a vítima, a dupla saca a arma e começa a atirar. O mecânico assustado fica sem reação. A vítima sobe a escada correndo e é perseguida pelos bandidos. Momentos depois, os dois saem da oficina com arma em punho. O alvo que ele queria não era eu nem meu filho. O alvo só era o rapaz que estava aqui dentro. O alvo, graças a Deus, não atirou na gente. Eis que iria só o rapaz que estava aqui dentro, o Luiz Paulo. O crime aconteceu ontem à noite no bairro Industrial, em Viana. O alvo dos criminosos era um homem de 25 anos, identificado como Luiz Paulo Rocha. Para tentar escapar dos criminosos, Luiz Paulo subiu até aqui no terraço do imóvel. Aqui ele percorreu toda esta área, sendo perseguido pelos bandidos que atiravam várias vezes contra ele. Luiz Paulo pulou o telhado de outras duas casas tentando escapar, mas acabou morrendo na varanda de uma das casas. No telhado da oficina ficaram as marcas dos disparos. Este carro que estava no local foi atingido por um tiro. O filho do mecânico de apenas 12 anos também estava na oficina. O garoto ficou apavorado com as cenas de violência. Aqui a lembrança na cabeça, meu filho chorando, minha filha, minha esposa. Eu tenho que ficar do lado dela o tempo todo, porque todo mundo aqui está desesperado.